Calerosas saudações e tendo em conta que passar a ponte sobre o Tejo custa 2,10€, há coisas mais baratas do que isso, nomeadamente meter like neste vídeo porque é de bordo, não é, meus amigos? Portanto, metam gosto e subscrevam o canal, aqui o segundo canal, para chegarmos aos 30 mil subscritores e partirem também o vídeo nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram e afins. Já agora, código Sousa10 na Prozis, segundo link na descrição para 10% de desconto, onde vocês quiserem, barras de proteína, produtos para a casa e quem quiser estas fantásticas camisolas que estão a aparecer no ecrã, primeiro link na descrição, cultivem-se.pt. Ora, José Pinto Coelho disse ontem no debate dos partidos pequenos que não chamava a ponte 25 de Abril de ponte 25 de Abril, que ia no enclave de ponte Salazar e, portanto, vamos reagir. Dizia há pouco, enunciava há pouco as suas propostas principais, mas uma das medidas, eu gostava de ouvir sobre ela e pedindo-lhe então que avance para as restantes propostas, mas a partir desta, quer abolir o direito à greve e reformular a atividade sindical. Isto significa que o Governo passava a dizer aos sindicatos o que é que podiam fazer ou simplesmente acabavam os sindicatos? O direito à greve é uma profunda injustiça para com a nação e para com as populações. Repare, no setor privado não há greves, só se fazem greves. Também há, não há tantas, mas também há. O José Pinto Coelho, enfim, duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Eu não concordo com a abolição do direito à greve, mas também nem tanto ao mar nem tanto à terra, não é? Não tanto oito, mas também não tanto oitenta. Uma coisa é nós, talvez, restringirmos em determinados aspectos a questão do direito à greve, porque mesmo com serviços mínimos, até a nível dos transportes, no caso da CP e afins, estou a dar o da CP, que acho que é o mais flagrante em termos dos serviços públicos portugueses, é demasiado, é demasiado injustificável, até porque as pessoas pagam até para usar esse serviço, apesar de ser público, é um serviço pago na grande maioria dos casos, portanto, aí eu compreendo a questão do José Pinto Coelho, mas não ao ponto de se abolir totalmente a questão da greve. E no caso da questão privada, é muito mais raro, é verdade. É muito raro, não digo muito raro, mas é mais raro do que no setor público, para não dizer muito mais raro a existência de greves, isso é verdade. Não conheço nenhuma. Só se fazem greves no setor público porque é uma arma de arremesso do terrorismo dos sindicatos que praticam política terra queimada, e isso prejudica, isso leva a um prejuízo económico brutal ao país, o prejuízo para as populações, para as pessoas em si. Imagino, não é justo uma pessoa comprar um passe e depois haver sucessivas greves dos transportes. Ele tem razão aqui, atenção, mas isto, eu creio que há aqui duas... Como é que eu ia dizer isto? Uma coisa não levará à outra. O José Pinto Coelho tem razão em que haver greves sucessivas. Eu recordo que já tivemos greves do mês, quando as pessoas precisam e pagam dos seus impostos, e ainda para mais, além dos impostos que pagam, pagam um passe para utilizar os serviços públicos de transportação em Portugal. Além disso, bom, ficam quase um mês, como já aconteceu, sem serviços públicos a nível de transportes. Aqui há razão. Agora, abolir totalmente o direito à greve não me parece a solução para isso. Uma coisa é colocar algumas restrições ao aumentar, por exemplo, estou a falar aqui de alto, a quantidade de serviços mínimos disponíveis dentro da existência de greve. Isso é uma coisa. Agora, o outro é abolirmos completamente. Não sei até que ponto é que isto será benéfico, não é? A meu ver, não é. E a pessoa é prejudicada e depois das duas, uma, ou não vai trabalhar e está a prejudicar também a sua empresa, está-se a prejudicar a si próprio, ou então tem que ir para a viatura própria e isso gera um pandemónio no trânsito. Olha, aumenta a poluição, as pessoas gastam mais combustível, gastam mais tempo, bichas descomunais. Portanto, não só acabavam os greves como acabavam os sindicatos a isso. Na zona de Lisboa, por exemplo, já toda a gente sabe, quando entopa Ponto de Salazar, Lisboa para praticamente. Ponto 25 de Abril. Salazar. Lisboa para praticamente. O nome é 25 de Abril. Salazar. Epá, o José Pinto Coelho, igual a si próprio, as pessoas, enfim, poderão, muitas não concordar, até algumas à direita, mas a verdade é que é um homem de convicções. E eu sou-vos honesto, na questão da Ponto 25 de Abril e Ponto de Salazar, eu já expressei esta minha opinião e eu não voto no ERG, como sabem, enfim, apesar de já ter conversado com o José Pinto Coelho e já ter feito uma entrevista, onde até discordámos em alguns pontos, não é como agora aconteceu na questão da abolição total do direito à greve, mas é curioso porque o José Pinto Coelho é um homem de convicções e mantanhas há 20 anos ou há mais. E quanto à questão da Ponto de Salazar, a mim não me choca, muito honestamente, que se chama a Ponto 25 de Abril ou a Ponto de Salazar, que se chame Ponto de Salazar. E até acho que, em determinado aspecto, é pouco dignificante para o regime do 25 de Abril ter chamado a Ponto de Salazar Ponto 25 de Abril. Porque o que estava a passar a mensagem, em termos da grandiosidade do novo regime que estava no pós-74, era que não havia capacidade para a democracia ter uma espécie de fenómeno ou de órgão ou de objeto arquitetónico daquela grandiosidade, então apropriaram-se do objeto para colocar a sua nomenclatura. Ou seja, apropriaram-se do maior objeto do Estado Novo para colocar como um dos grandes objetos da democracia. E eu acho que isso não dignificou muito em termos daquilo que foi efetivamente feito na obra pública em democracia. E a verdade é que se continuarmos a olhar para o paradigma hoje em dia, a maior parte das grandes obras públicas que hoje, e até em termos públicos, que os portugueses usufruem, nomeadamente na zona de Lisboa, ou nas grandes urbes, o Hospital de Santa Maria, o Hospital de São José, a cidade universitária, o viaduto Duarte Pacheco, a Ponto 25 de Abril ou a Ponto de Salazar. Portanto, muito honestamente, a mim choca-me zero quem chama a Ponto de Salazar, Ponto de Salazar. Porque a história foi o que foi, ela foi construída no regime de Salazar, e, portanto, se querem apagar a história, não me parece boa ideia. Foi ele que a fez. E, portanto, não acho que seja a mesma coisa. Há uma quantidade de ruas com o nome Álvaro Cunhal, aqui em Portugal. Eu não gosto do Álvaro Cunhal. Se eu acho que as ruas devem ter o Álvaro Cunhal apagado das ruas, claramente que não. E, falando em termos democráticos, o Álvaro Cunhal era muito menos democrata que o Salazar. Ambos não eram, atenção, nenhum deles era democrático. Nenhum. Mas ele era um bocadinho menos. E o senhor ainda não conseguiu mudar. E os sindicatos não podem ser sindicatos políticos. Têm que ser estilo corporações ou ordens, porque têm que proteger a sua classe, não é andar à mercê de partidos políticos de esquerda, para praticar política de terra queimada, destruir a economia nacional e destruir a vida. Destroem, pontualmente, a vida das pessoas. Não é justo uma pessoa marcar uma consulta para um centro de saúde, chegar lá e estar fechado. E perder o dia, o dia de trabalho. E depois da televisão, quando entrevistam as pessoas, só entrevistam os totós. Ah, pois, prejudicou, mas aquilo... eles têm direito... Nossa. De certeza que há pessoas que partem a louça, mas não passam esses. Ele não deixa de ter razão aqui, o José Pinto Coelho, sem dúvida. Aqui nesta parte, completamente de acordo. Aliás, a politização dos sindicatos é real. Tanto que, até vos vou dar aqui um exemplo... Não aconteceu em Portugal, mas vou dar até um exemplo engraçado na Argentina. Como sabem, agora o Javier Millet foi eleito do Partido Libertário. Portanto, completamente nos antípodas da ideologia da grande maior parte dos sindicatos. Não é? E o que aconteceu foi que o Millet disse... Pronto, vocês querem ser responsáveis pelas vossas entidades patronais? Então tomem! Portanto, ele ofereceu o Millet, no caso do Estado, ofereceu-os aos trabalhadores. E sabe o que é que aconteceu? Os sindicatos queixaram-se. Ou seja, disseram que não. Andaram uma vida inteira a lutar por aquilo que o Millet depois lhes disse que lhes dava e eles disseram que não. Ou seja, o que me leva a dizer que, em alguns casos, os sindicatos... Não digo todos, não é? Não vamos fazer isto aqui uma uniformalização. Mas, em alguns casos... Não vou dizer a maioria, mas vou dizer em alguns casos... Parece que existem só para chatear. Pelo menos no caso da Argentina era um bocado isso. E, no caso em Portugal, em determinado âmbito também pode acontecer. E acontece. E a verdade é que acontece. E nós temos que ter a coragem de dizer que o direito à greve é para acabar. João Pinto... Ok, isto... Pronto, pronto. Concordo até o vídeo ter recomeçado. Ok? Porque eu acho que uma coisa não é necessariamente levar à outra. Nos antípodos desta visão... Só um à parte. Eu depois coloquei aqui só mais um cherte do representante do MRPP. Que é claramente do lado oposto, do mais oposto. O José Pinto Coelho é a pessoa mais à direita da política portuguesa nestas eleições. E o MRPP é o partido mais à esquerda. Portanto, vamos ouvir a visão oposta. A democracia do país, além de defender um aumento geral dos salários independentemente das condições impostas, pelo que se chama o capital, que é o controle dos operários sobre as empresas, contra o chamado controle burguês pelo PCTP-MRPP, expropriações de casas em alguns casos, o fim da NATO e da participação de militares portugueses nas suas missões. Qual é o seu modelo de país? Bom, o nosso modelo... Não existe. Não existe. Aliás, para quem... Enfim, o MRPP é o partido onde a Ana Gomes militou antes de estar no PS. O MRPP, ideologicamente, está à esquerda do PCP. À esquerda. À esquerda. Portanto, se a malta já acha que o PCP e o Bloco estão muito à esquerda, esta malta olha para o PCP e diz Vocês são uns burgueses oligárquicos do pior. Portanto, é o que se passa. O país é um modelo não de competição para resolver os problemas, mas de... Mas é um país que nunca existiu, deixe-me só perguntar, é um país que nunca existiu, não consegue encontrar na história um país... Não, é o futuro. Portanto, todos... Nós queremos... é um futuro melhor. É, claramente. Claramente. Por isso é que quando o muro de Berlim caiu, a malta foi toda para o lado capitalista. Portanto, a história já aprovou isso. Portanto, a malta que se calhar passava um bocado de fome no leste da Europa, se calhar vai discordar um bocado de ti. O pessoal que foi toda a vela no cabodja com o polpote, para a malta que não sabe investiguem, foi uma chacina do pior que esta história da humanidade já viu, uma coisa horrorosa, se calhar não vai concordar contigo. Ou o outro bacana da China, Mao Tse Tung, que se lembrou de começar a matar pardais, e depois a malta começou a fazer jejum. Só que não era intermitente, era constante. Enfim, investiguem, essas histórias são interessantes e tal. Depois isto é o país do futuro. Só se for na cabeça do companheiro. Não é voltar atrás. Portanto, nem a União Soviética, por exemplo, foi parecida com isto? Não. A União Soviética foi uma tentativa, mas não resultou. A gente sabe que não resultou. Ah. Mas, o que é que eu queria dizer? É uma sociedade de cooperação. Reparem, só um para o menor, desculpem lá. Reparem que a representante do PAN, quando... E na cara do Bruno Fialho, a Inês Figueiredo, acho eu, e o Bruno Fialho, quando ele diz que a União Soviética não resultou, reparem nas pressões faciais de um e de outro. Não resultou. Portanto, reparem, os dois riem-se assim, quase o Bruno Fialho para um lado e a Inês Figueiredo para a Câmara, do género, o que é que eu estou a ouvir? E, efetivamente, não resultou. Mas o que ele queria era um modelo ainda mais extremado do que a União Soviética. Mas, o que é que eu queria dizer? É uma sociedade de cooperação, em que as pessoas cooperam para superar os problemas. É, para as cooperativas. Não uma sociedade em que a competição é que está no fundo das questões, mas a cooperação. Esse é o modelo que nós defendemos. Eu não defendo nada deste modelo. A competição é extremamente importante e é inerentemente conectável à natureza humana. Um exemplo muito simples. Talvez do mais básico que há, não querendo transformar isto um bocado em comentário futebolístico da tasca, mas até as melhores pessoas do mundo a fazerem aquilo que sabem fazer melhor, no futebol, por exemplo, com Ronaldo e Messi, quantas e quantas vezes nós já não ouvimos o Ronaldo ou o Messi a dizer, ainda bem que ele, Messi ou Ronaldo, respectivamente que esteja a falar, existe, porque ele se marca dois golos num fim de semana, eu sei que tenho que ir e marcar três. E isso acontece a nível do mercado concorrencial em termos económicos. Isto da cooperação é tudo muito bonito e devemos cooperar uns com os outros, mas a competição, uns com os outros também de forma respeitosa, é aquilo que nos torna melhor e a ambição é fantástica. Porque a ambição é a inveja canalizada para um aspecto positivo. A inveja parte de um pressuposto negativo em termos emocionais, mas pode ser canalizada para uma parte positiva. E é aí que a ambição e a competição entram em jogo, que é a malta, que é o que a malta do PCP e a esquerda do PCP não compreende. Uma sociedade comunista, não é? Em que as pessoas são iguais entre si e que tudo é resolvido por essa via da cooperação. As pessoas não são iguais entre si, muito pelo contrário, as pessoas todas elas são diferentes entre si. Uma coisa é sermos iguais perante a lei, e isso chama-se um Estado de Direito, a igualdade perante a lei, independentemente das nossas origens de diferentes fontes, seja étnicas, seja sexuais, seja o que for. Outra coisa é nós dizermos que somos todos iguais, independentemente das nossas diferenças em termos de características humanas. Deus me livre de ser alguém igual intelectualmente à malta que acredita nos ideais do PCP e MRPP. Nada, sem querer faltar ao respeito, mas é a realidade. Deus me livre de ser igual a isso. Não, não se trata de cooperativas, trata-se de cooperação das pessoas para resolver os problemas. Portanto, este é o modelo que nós defendemos e que eu penso que está, que é o futuro. Porquê as pessoas não votam? É por causa disto. Tendrei a discordar. Parece-me um senhor simpático, mas tendrei a discordar aqui de forma incessante. Enfim, meus amigos, este foi o vídeo para a malta que passou hoje na Ponte 25 de Abril, logo se calhar está a ouvir o vídeo no carro enquanto está no trânsito. Boa viagem, agora apareceu um anúncio da Rádio Comercial, são 7h14 menos 1 nos Açores. Ficamos agora com o trânsito na Rádio Comercial, melhor música de 2000 em diante. Entretanto, meus amigos, metam like, subscrevam e partilhem e, enfim, comprem a merdescultivemse.pt, primeiro link da descrição, as camisolas, segundo link para a Prósis, código Sousa10, no segundo link da descrição, Prósis logo a seguir e, enfim, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos, metam like, subscrevam e partilhem e, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima. Tchau, tchau.